Agora a gente fala com os geminianos. Gêmeos. Vamos ver a semana da Rô, como é que vai ser. Ela tá aí. Hã? Ela tá aí hoje. Tá. Tá lá, lá no sexto. Tá lá. Beijo, Rô. Eita. Tá, vamos lá. Perdão, até deu uma engasgada aí. Imagina, tá à vontade. Veja bem, existem alguns caminhos dos relacionamentos do geminiano e da geminiana. Essa semana, não é uma previsão pra sempre, é pra essa semana, que podem relatar alguns fins de ciclo. Ou seja, se não houver fé, não houver tranquilidade no falar com as pessoas, principalmente dentro do seu âmbito familiar, a coisa pode ficar esquisita e pode gerar brigas e conflitos desnecessários. Então não entra nessa vibração. Entra na vibração da fé, da tranquilidade e da aceitação. Sabe o que você faz? Você sente que você vai dar um tabef em alguém? Você respira e deixa passar. Se não, isso pode prejudicar a sua saúde e pode prejudicar as suas finanças, inclusive em momentos ruins dentro do seu trabalho que você pode perder a sua cabeça e você de repente ser mandado embora sem ao menos ter um porquê se defender. Eita. Entendeu? Então não faça isso, não tome nenhuma atitude precipitada nesse momento. Aguarda essa semana. É só uma semana. Tá bom? Então, fique esperto, fique esperta. Há também uma possibilidade aí de algumas pessoas terem algumas perdas, algumas coisas que precisam ser revistas, inclusive dentro da espiritualidade. Então é importantíssimo você, geminiano e geminiana, procurar algo para se proteger. Eu estou pedindo para eles aqui agora, vamos ver o que acontece. Ah, precisa de um salmo mesmo, hein? Semaninha difícil. É o salmo 91. Tá? Salmo 91 você pode fazer a semana inteira. Tá bom? Os oito dias, né? São oito. Então, pegar o domingo também são oito. Os oito dias da semana, tá? Faça uma vez por dia é o suficiente, mas é importante fazer com muita fé. Pedindo para os seus mentores muita luz nesse momento. Tá ok? Saíram duas cartas difíceis na sequência, né? Dificílimas, cara. Dificílimas. Muito difícil. Então cuidado, hein? Geminiano, abre o olho essa semana, tá? Eu vou até separar. E calma, porque é, faz isso, boa. Vai separar daqui, pelo amor de Deus. Como você disse, é só uma semana, né? É só uma semana. Pra respirar um pouco mais.